Rapaz, a ação tá só Rapaz, que ideia que tem na cabeça Você vê que é um caboclo da cara boa, pai de família Caboclo já de idade Que ideia, vai se sujar Por causa de bobagem Você vê que é uma cascavel, tá viva mesmo Olha, fora o perigo Dela picar ele E ele vir a óbito E aquela coisa toda Ou trazer perigo pra alguém Vamos supor, se ele vai pra Serra Talhada Deve estar no interior, ele vai de carro Ele vai levar esse trem dentro de uma caixa Esse trem pode fugir dentro do carro e picar outra pessoa Tendo aquilo Aí tá viajando com esse trem dentro do carro Aí uma patrulha rural A polícia mesmo ali pega o camarada com isso aí Aí é multa Às vezes vai preso Aí vai se sujar Às vezes é um camarada que não tem Nada assim de boletim, de ocorrência Nada assim de coisa ruim no nome Aí vai se sujar por causa de bobagem De bobice, né Que ideia que temos E sobre comprar Por incrível que pareça Tem gente que compra É fora de base Tem gente que compra pra tirar as presas Pra fazer as feitiçarias Que esse trem tudo, né Tem gente que compra pra tirar o couro E fazer o ornamento de chapéu Cinto Meio mundo de coisa, né E tem gente que pega o animal vivo assim Faz aquelas feitiçarias Que esse trem esquisito Então tem gente que compra mesmo É trem sem base Deus me livre e guarde Que ideia que tem na cabeça, rapaz